Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos de hardware Isso acontecia muito no passado, ainda hoje acontece bastante, mas hoje em dia é bem menos comum de acontecer conflitos de hardware Mas antigamente era muita coisa, telas azuis, travamentos do sistema Às vezes você estava utilizando o sistema e simplesmente parava tudo e o computador ficava numa tela congelada Atencia muito, muito isso, e arquiteturas como o LGA-775, que tinha aqueles processadores Core 2 Duo, Core 2 Quad Até aqueles i3, i5 de segunda, terceira geração ali no máximo, também estava um problema Da AMD Atom X2, arquitetura AM2, AM3, que você tinha os fênus ali, você tinha aqueles Bulldozer, 8300, não sei o que Então assim, tinha muito conflito nesses sistemas mais antigos Nessa época também, se você tivesse um computador da AMD, hoje em dia isso não acontece, os Ryzen, eles são bem estáveis Assim como os da Intel funcionam muito bem Mas por volta dos anos 2011, 2013 mais ou menos, os processadores da AMD eram complicados Assim, dava muito conflito, sempre foram processadores com arquitetura mais barata, mais em conta para montar computadores E muitas vezes as pessoas preferiam comprar esses processadores, montar computadores AMD Porque saia bem mais barato, tinha um desempenho bem parecido com os da Intel Mas infelizmente, na época, as pessoas sofriam com esses problemas de conflito Hoje em dia isso é bem comum, assim, ainda tem muitos conflitos, né Mas não é tão comum como antigamente, porque o hardware já está mais preparado O sistema está mais preparado para o hardware e o hardware para o sistema Então assim, não acontece muito essa questão da tela azul Eu não sei que tenha uma peça realmente com defeito ali no seu computador, ok? Então assim, acontece muito esses problemas também com pessoas que utilizam sistemas operacionais muito antigos Tem empresas hoje em dia que utilizam o Windows 7 Empresas que eu vi esses dias também, empresas que utilizam até o Windows XP, cara É muito antigo, sistema de 2001, né, muito, muito antigo Já vi o Windows 20 também, o Windows 20 é pesadíssimo, né O Windows 20 eu acho que é mais pesado que o Windows 11, é muito pesado mesmo Então assim, acaba tendo muito, muito conflito de hardware Na questão de sistemas mais antigos, porque querendo ou não o hardware mais novo É um hardware mais potente E acho que na cabeça do fabricante, assim, não O cara vai usar esse hardware aqui, memória DDR4, não sei o que Ele vai utilizar o Windows 10 pelo menos, ou o Windows 11 Eu não vou, eu não tô criando, o cara não tá criando um hardware, assim, pensando no Windows 7, por exemplo Então assim, se você coloca um sistema muito antigo, num hardware muito novo Você pode ter problemas de conflitos de hardware com o sistema operacional Mas a questão mais, assim, que acontecia muito Era a questão de memória RAM Memória RAM você coloca uma memória RAM diferente Na época, por exemplo, DDR3 Você coloca uma DDR3 1333 MHz Com uma 1600 Aí dava conflito, ou a memória era de tamanho diferente Você colocava uma de 4GB ou uma de 8GB Ou as marcas da memória eram diferentes Ou, por exemplo, você colocava uma placa de vídeo Que não trabalhava bem com certo tipo de memória Ou com certo tipo de processador Acabava causando travamento Causando tela azul E o computador desligando Ficando aquele loop, assim Então o problema de conflito de hardware, ainda hoje Ele existe, mas não é tão frequente, como eu disse Porque o sistema tá mais preparado pro hardware E o hardware tem mais compatibilidade entre si Então, assim, de um modo geral Se acontecer algum problema de travamento pela azul Possivelmente algum conflito de hardware Tem conflito de hardware Tem conflito de software com hardware Tem conflito de placa-mãe com memória RAM Tem conflito de HD com memória RAM De processador que não funciona bem com certo tipo de memória Então, você tem muitas dessas coisas ainda hoje em dia Basicamente, conflitos de hardware acontecem por esses motivos Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que tenha tirado a sua dúvida Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Valeu!